Vem pra cá, vem pra cá desse lado aqui, ó Ó, tem cara pra esse lado aqui Ó lá, ó, no caminhão, no caminhão São dois Aqui, aqui, Gui, ó Aqui, 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 aqui Vem, 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 não Calma, amor Eu também tô Vem aqui, junto comigo Você tem coisa sobrando? Colete Ó, você precisa de coisa? Tá Cadê você? Ai, aqui, na minha frente Não, não Tem dois caídos aqui, tem dois caídos aqui com o minicom Não, não, não Não, não Não, não, não não Não, não, não. A gente se voa até bem, a gente se voa.